Meu dedo é machucado A gente está no barco, eu e o André, eu sou carente Eu sou carente, eu sou carente E nada, a gente está no barquinho, a gente pegou o barco para a produção Parece que eu vou ver a luz, eles estão se deixando muito, está arrechando pra caralho A gente nem deve dar pra ouvir a volta, na verdade E é isso aí Agora alugamos um jipezinho, fala aí galera Na verdade a gente não alugou o jipe, né? A companhia que eu passei no portal A gente conseguiu o nosso próprio jipe sem ter ninguém fechou o céu A gente vai dirigindo Vamos passando não sei aonde A gente está indo no parque ecológico Mas eu não sei se é uma situação E se quer a vida Vamos lá Vamos lá, pulando, vamos lá For você, meu irmão Assim, você pode aloher, que você vai ficar aqui Você vai trabalhar Vamos lá, estamos mais doentes Vamos lá Meu dedão machucado, sangrando Se inscreva no canal, se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal